Ihihiii Pua que vida viu Olha aí ó, joga uma pelada ai meu copai Jogo, passei Um contra um Você contra o Neymar? Vambora Tomo que vamo então, coloca ai Ai, um contra um, quem ganhar pega eu, valeu? Gai Tamo junto, vambora Vai lá meu copai, só se for agora Olha moleque, eu saio lá, tô com a cobra no pé Ih cara, que isso Que isso, ai meu copai, é bonito Chegou? Safada Perdeu paga 10, não vai esquecer não Vamo tirar por aí, vamo tirar por aí Por aí Pera Vamo tirar por aí, vamo tirar por aí Vamo tirar por aí, vamo botar a bola no meio Bota a bola aqui no meio Pera Ah Ai, caramba não Ah Ih Ah 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 2x0 masculino E a parada é o seguinte Você ganhou dele? Perdi Você ganhou dele? Perdi Não ganhei Quem deve pagar 10? Eu acho que é ele Abdominal né Não, abdominal não cheguei, o teu abdômen tá direitinho O abdômen tá bom Tá legal Tá bom É só o bracinho pra ficar mais forte Um bracinho Dezinho, valeu? Sem roubar 1 2 3 4 Aí não vale Aí não vale Ótimo A parada foi qualidade Qualidade Tamo junto